Microfones, ruas da cidade, acionando mais uma vez a participação da unidade Trovão Cinza da Notícia com Reginaldo Aos. Muito boa tarde, meu cara Dalberto, boa tarde Luiz e ouvintes que estão acompanhando através da Geremoabo FM ou a você que nos assiste pelo YouTube. Hoje, 13 de abril de 2022, um júri popular aconteceu aqui no fórum de Geremoabo. Sentou no banco dos réus Sebastião Pereira de Hungria. Ele tentou contra a ex-companheira no dia 1º de julho de 2018, no bairro São José. A ex-companheira que foi esfaqueada pelo mesmo. Na época dos fatos, a informação é de que ele não chegou a ser preso. Inclusive, teve a prisão preventiva revogada. O doutor Jadson, que está do nosso lado, ele foi o advogado de defesa do réu. A vítima, a senhora Ivanilda da Conceição. O seu cliente foi absolvido dessa tentativa de feminicídio, o feminicídio tentado, ocorrido aí no ano de 2018, doutor? Você colocou bem. Na verdade, o crime ocorreu no ano de 2018, em uma festa no bairro São José, no qual o senhor Sebastião supostamente teria tentado contra a vida da senhora Ivanilda. Isso é a tese que colocou o Ministério Público. No entanto, nós, como defesa, acreditando na inocência do senhor Sebastião, buscamos como tese de defesa a desclassificação, pois o crime imputado ao senhor Sebastião pelo Ministério Público era o crime de homicídio tentado, culminado com feminicídio, que é uma circunstância qualificadora da pena. No entanto, nós provamos por A mais B que o senhor Sebastião não tentou contra a vida, e sim apenas quis ferir, ou seja, lesionar. Então, o senhor Sebastião, o tribunal do júri acatou a tese, acatou a tese da desqualificação, assim sendo o processo volta para o juiz togado, para que ele decida a pena, a pena de lesão corporal. Então, o senhor Sebastião, graças a Deus, a gente conseguiu, não a absolvição, mas uma condenação, uma pena mínima, de dois anos e três meses, no regime aberto. E o tribunal do júri, entendendo, acatou os argumentos da defesa, e assim tivemos esse desfecho da lesão corporal, e não do crime de homicídio tentado com a qualificadora feminicídio. Se eles estavam separados, doutor, o que levou mesmo a desferir as facadas contra isso, companheira? Ele relatou. Na verdade, eles nunca se separaram. O que houve é que o relacionamento, sempre foi um relacionamento conturbado, e isso ficou provado, com um certo desequilíbrio por parte da vítima, não querendo aqui a defesa imputar a responsabilidade do crime à vítima. Porém, o senhor Sebastião, por se tratar de um cidadão de bem, um cidadão de conduta, de vida pregressa inlibada, teve por parte não só da defesa, como do tribunal do júri, o entendimento de que ele não tinha a intenção de matar. Então, o que levou às circunstâncias, são os motivos de ciúmes, que é o que ocorre muito em nossa sociedade, a questão dos ciúmes, da não aceitação. Porém, o senhor Sebastião nunca quis, e a gente provou por A mais B, que o senhor Sebastião não tinha a intenção de matar a sua ex-companheira, e sim de lesionar. Então, assim, foi desclassificado o crime de tentativa de homicídio, de feminicídio, para o crime de lesão corporal de natureza grave. E, quanto aos emitidos da pena dada pelo juiz Togado, atingiu um patamar de dois anos e três meses, em regime totalmente aberto, no qual o senhor Sebastião vai ter pena restritiva de direito, apenas não poder votar, nem ser votado, participar de pleito eleitoral, e de algumas restrições de cunha administrativa. E que o senhor Sebastião deverá comparecer mensalmente à sede da comarca de Jeremias, para informar a sua atividade laborativa. O conselho de jurado, então, foi fundamental neste júri de hoje? Com certeza. O tribunal do júri, eu costumo dizer, e dentro da nossa defesa no dia de hoje, é que o tribunal do júri é o ápice da democracia brasileira. E o senhor Sebastião vai responder livremente, vai poder trabalhar, como sempre trabalhou, vai poder atuar na sociedade, com algumas restrições, porém, vai ter o seu segundo maior bem preservado, que é o primeiro maior bem, o primeiro maior bem do ser humano é a vida. O segundo é a liberdade. Então, se o senhor Sebastião vai responder livremente, apenas com algumas restrições. O promotor, o doutor Leonardo Cândido, foi o promotor de acusação e presidente do júri, o meritíssimo juiz de direito, o doutor Leandro Ferreira. Só agradecendo o doutor Jadson pelas informações aqui no YouTube e também na Jeremiasmov FM. Eu quero agradecer a você, que é o repórter competente, a Alberto Moreno, a todos que fazem a Jeremiasmov FM e dizer à população de Jeremiasmov FM que hoje, nessa casa, foi feita realmente justiça. Conseguimos manter em liberdade um cidadão de bem, um cidadão trabalhador, um cidadão que, antes desse fato, nunca teve sequer um ato que maculasse a sua conduta. Agradecer à população jeremiabense e mandar um grande abraço, já que estamos na Semana Santa, dizer ao povo de Jeremiasmov que nosso Senhor Jesus Cristo nos cubra de bênção para que nós possamos continuar caminhando com paz, saúde e muita prosperidade para o povo de Jeremiasmov, para todos nós que fazemos aqui a justiça, para toda a população, que Deus tenha compaixão da gente, porque estamos caminhando, graças a Deus, para o fim dessa pandemia que se enfou tantas vidas, que levou amigos, parentes, trabalhadores, tantas pessoas e que, graças a Deus, Deus teve compaixão do povo brasileiro e que, nessa Semana Santa, possamos celebrar mais um ano da paixão de Cristo com saúde e paz. Muito obrigado. Do fórum de Jeremiasmov, o repórter Reginaldo Alves é o comandante do Trovão Cinza da Notícia para Notícias da 106, Adalberto.